Bom, a gente viu então que as chuvas ainda conseguem se concentrar mais desde a região norte até a região sudeste. Na região sul, tempo seco, mas a chegada de novas instabilidades lá para o extremo sul do Rio Grande do Sul deixou as nuvens mais carregadas e acabou chovendo. Então, a gente já vê aqui no mapa de umidade do solo que a umidade por lá acabou se elevando, mas de uma maneira geral essa umidade ainda segue boa para o desenvolvimento das lavouras em grande parte dos estados. Ao longo dos próximos dias, predomínio de tempo mais seco e chuvas muito mal distribuídas, aí bem isoladas apenas entre Santa Catarina e também o estado do Paraná. A temperatura é que cai no período da manhã, já não temos mais tanto calor quanto nos dias anteriores e principalmente entre a Serra Gaúcha e também Serra de Santa Catarina, ainda vamos ter temperaturas mais baixas, em torno de até 10 graus. Durante a tarde, como quase não vai ter cobertura de nuvens, a temperatura sobe rapidamente, principalmente nas áreas mais a oeste, onde elas passam facilmente dos 30 graus. Agora, para a próxima semana, ainda vamos ter predomínio de tempo mais seco. As temperaturas pela manhã já não ficam tão baixas e durante a tarde continua fazendo bastante calor, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Na região sudeste, as chuvas foram mais abundantes e atingiram também o norte do estado de Minas Gerais e acabaram aumentando o nível de umidade do solo por aqui, que estava então precisando bastante de água. Agora, no estado do Espírito Santo, como a chuva foi ainda irregular, não conseguiu então recuperar essa umidade. Em muitas áreas, como aqui no extremo norte, ainda temos uma umidade muito baixa, em torno de apenas 10%. Nas demais áreas, o solo praticamente saturado, mas lá no oeste do estado de São Paulo, a chuva também foi um pouco mais irregular e essa umidade ainda está um pouco mais baixa, em torno de 30% até no máximo 40%. Já para os próximos dias, vai continuar chovendo de maneira abundante, principalmente entre o estado de São Paulo e toda a metade do sul do estado de Minas e também agora o Rio de Janeiro, com acumulados que podem chegar até os 100 milímetros. Já no norte de Minas Gerais, essa chuva aos poucos volta a diminuir e o tempo seco ainda persiste em grande parte do estado do Espírito Santo. Agora, a temperatura pela manhã já não é mais tão elevada quanto nos dias anteriores, então o dia começa um pouco mais ameno e durante a tarde, por conta do excesso de nuvens mais carregadas, a temperatura já não consegue subir tanto. É mais nas áreas onde o tempo continua mais seco, que ainda teremos temperaturas que podem até passar dos 30 graus. Agora, a expectativa para a próxima semana é que a chuva retorne para todos os estados e aí vemos que ela volta a ser um pouco mais generalizada, porém, ainda segue com baixos volumes acumulados ao norte de Minas, mas mesmo assim ainda consegue manter um pouco a manutenção da umidade do solo e nessas áreas aqui entre Minas e Rio de Janeiro, ainda vamos ter os maiores volumes de chuva por conta da formação dos canais de umidade e esse acumulado pode chegar até os 70 milímetros. Ainda teremos temperaturas mais amenas ao longo dessa próxima semana, e inclusive, nessas áreas onde deve chover mais, a temperatura quase não sobe. Teremos então só a sensação de calor mesmo, aonde as aberturas de sol serão maiores, que é no extremo norte de Minas Gerais e no extremo oeste do estado de São Paulo. Agora, na região centro-oeste, choveu de maneira mais significativa por conta então desse canal de umidade entre o estado do Mato Grosso e também Goiás. E aí, essa umidade do solo foi bem recuperada, principalmente aqui no estado de Goiás, que estava precisando de chuva, as labores estão sendo beneficiadas. Já por outro lado, o estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, ainda teve chuvas mais irregulares e não conseguiu recuperar a sua umidade. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa da volta a ser de chuva, principalmente entre Mato Grosso e também o estado de Goiás. Essa chuva do Mato Grosso ainda atrapalha um pouco mais a colheita da soja. E aqui no sul do estado do Mato Grosso do Sul, tempo seco e isso favorece as colheitas. Mas, infelizmente, a umidade do solo ainda segue desfavorecida em grande parte do estado. Agora, a temperatura ainda se mantém mais elevada desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, o calor deve continuar mesmo no estado do Mato Grosso do Sul. Para a próxima semana, a chuva ainda segue entre os dois estados e ainda segue bastante irregular no Mato Grosso do Sul. A temperatura ainda continua subindo, mas, principalmente, no estado do Mato Grosso do Sul, entre Mato Grosso e Goiás, por conta das nuvens mais carregadas, essa temperatura ainda segue mais amena. Agora, na faixa norte do país, vemos que aqui, principalmente na região norte, grande parte dos estados seguiu beneficiado, então, com essas chuvas. O estado do Tocantins, aos poucos, começou a recuperar a sua umidade, principalmente no extremo norte. E aqui na região nordeste, o sul do estado do Maranhão, também já está recuperando um pouco mais a sua umidade. Só que, infelizmente, o oeste da Bahia ainda não teve chuvas aí volumosas o suficiente e é por isso que a umidade por lá ainda segue mais baixa. E, infelizmente, essas chuvas ainda seguem muito mal distribuídas, inclusive ao longo dos próximos dias. Não teremos acumulados tão elevados por aqui para elevar rapidamente essa umidade do solo e isso acaba prejudicando as lavouras de grãos de uma maneira geral. Entre Tocantins, Maranhão e Piauí, acumulados que podem chegar até os 50 milímetros. E vemos que, em grande parte da região norte, ainda deve continuar chovendo bastante. Agora, a temperatura ainda se mantém mais elevada desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, continua fazendo bastante calor e para a próxima semana, a chuva ainda persiste. Aí, em grande parte dos estados, mas ainda segue irregular no oeste do estado da Bahia. Agora, a temperatura ainda vai seguir mais elevada e, durante a tarde, ela já não será tão alta, principalmente na região norte, por conta do excesso de nuvens carregadas.